Por favor, não faz assim Um passado já passou Estou pronto pra você agora Admito que errei Mas quem é que nunca errou Dá um beijo e diz pra mim que perdoou Tudo que é meu é teu Eu te entrego a minha vida Toma conta desse amor agora Eu não quero te perder Eu não quero mais brigar Eu só quero te amar E te amar E te amar Te magoei demais Me machuquei também Descobri que nem igual e nem melhor do que você Não tem ninguém Não tem ninguém Abre o coração pra mim Me dá teu sorriso Outra noite sem você Me perco o juízo Me toca, me beija, me chama Me abraça, me arrasca pra cama Abre o coração pra mim E diz que me ama Abre o coração pra mim E diz que me ama Te magoei demais Me machuquei também Descobri que nem igual e nem melhor do que você Não tem ninguém Não tem ninguém Abre o coração pra mim Me dá teu sorriso Me dá teu sorriso Outra noite sem você E perco o juízo Me toca, me beija, me chama Me abraça, me abraça, me arrasta pra cama Abre o coração pra mim E diz que me ama Abre o coração pra mim Me dá teu sorriso Me dá teu sorriso Me dá teu sorriso Me dá teu sorriso